Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tô aqui em Cabralha, região de Porto Seguro, coroa vermelha, tô entre as duas ali, hoje estou esperando a maré baixar, que eu quero ir conhecer o caminho de Moisés, já estou conseguindo ver daqui, mas a maré tem que baixar mais um pouquinho e eu quero mostrar isso pra vocês também, quero conhecer e tá mostrando pra vocês, tá bem interessante o vídeo de hoje, não percam! A praia está linda, está ventando como sempre, desculpa por causa do áudio, tá? Gravar em ambiente externo assim mesmo, sempre vai ter um contratempo aí, um ventinho, mas faz parte. Ó, chegando aqui no marco, esse aqui simboliza onde foi rezada a primeira missa, logo após o descobrimento do Brasil, né? Então eles criaram esse marco aqui, bacana, e o caminho de Moisés é pra lá, eu acho. Ó, aqui começa o caminho de Moisés, vou ver até onde eu consigo ir de bicicleta, gente. Realmente é muito lindo o local. Ó, e a faixa da areia é larga mesmo, quando a maré está seca, né? E vai longe, vai longe isso, gente. E tem as piscinas naturais ali, ó, eu vou ver se eu consigo ir ali. O problema das piscinas naturais é que tem que ter bastante cuidado, tem bastante corais aqui, tem ouriço do mar, tem que ter uns que se pisa, tem que ter bastante cuidado. Imagina pisar em cima do ouriço do mar, o problema que vai dar, né? Ó, essa faixa da areia vai longe aqui. Então eu vou vir só até aqui, vou ali nos corais, dar uma olhada também nas piscinas, e também já vou voltar. Aqui no Brasil tem vários locais que tem esses lugares, esses bancos de areia, que eles chamam Caminhos de Moisés, ou Travessias de Moisés. Isso aqui tem no Rio de Janeiro, se não me engano, Alagoas. Tem outros estados aqui no Nordeste que também tem. Esse aqui é o menor, diz que no Rio de Janeiro é bem grandona também, né? Vale a pena visitar, se tiver oportunidade um dia, e conhecer essas maravilhas de Deus. Olha só, vou deixar a liberdade aqui um pouquinho, e vou conhecer aqui os recifes. E um detalhe aqui, gente, o importante quando eu vier pra cá, que nem eu falei, tá com calçado. Eu tô de chinelo aqui, porque aqui, eu tava descalço até agora, mas aqui não tem como andar, tem muito recife, né? Não tem como andar descalço, tem que ir de chinelo pelo menos. Para não dizer que eu tô mentindo. Bora conhecer esses recifes, gente. Uh, que legal. Olha só. Ó, a água aqui é transparente, bem limpinha. Deixa eu colocar meu pé aqui pra vocês verem. Olha só. Show, né? Ó, não sei se dá pra ver, mas tem um ouriço aqui, ó. Tem outro ali. Aqui também tem outro. Eles ficam escondidinhos ali, ó. É aí que tem que ter cuidado pra não pisar neles. Pisar neles, minha gente, já era. Olha, tem uma galera que vem aqui ver. Tem uns outros aqui, que eu não sei o que que é. Olha, esses aqui, ó. Eu não sei o que que é esses aí. Mas tá cheio de ouriço. Até aqui tem ouriço, ó. Muito ouriço. Alguém sabe me dizer se é bom comer ouriço? Se dá pra comer? Claro, tirando a parte dos espinhos dele, da defesa dele ali. Ó, a liberdade lá atrás. E as piscinonas. Cara, realmente a água é branquinha. Como é que ponte? Vocês viram esse peixinho, hein? Olha isso aqui que bonito. Parece uva, cara. Olha isso aqui. Vamos ver pegar o Maurício aqui, ele espinha e dá febre, tem que saber tirar, e ele movimenta, caramba! Agora você pode pegar, pode pôr na mão, não tem nada a ver não, eles comem a ova dentro! Entendi, ficou legal! Dentro dele é uma melequinha, tipo caranguejo! Viu só gente, o rapaz pegou o ouriço e me deu, pegue ele na mão, olha a foto que bonito, coloque ele na mão! E realmente se você não apertar, não pisar em cima, não tem perigo, tem que saber o jeito de tirar tudo ali né? E ele tem um tempo que pode ficar fora da água, não pode ficar muito tempo né? Então só foi o tempo de eu tirar a foto e já coloquei ele na água novamente, e ele já se alojou outra vez na pedra ali, e continua o ciclo! Dizem que o pessoal come isso né? Dizem que é um prato no restaurante lá! Mas, se fosse por mim só para pegar, não pegaria! Ele que pegou e colocou na minha mão aqui! Mas é um espinho duro cara, é bem duro os espinhos dele! Show de bola! Estou voltando já para a bike ali, porque eu tenho medo de andar aqui! Meu medo, eu disse que se pisar em cima dá febre e não é pouca não hein! Bora voltar para a área de segurança, ficar na bicicleta ali, que é melhor! Já estou perto hein! Bom, é uma experiência diferente que eu estou vivendo, espero que vocês estejam curtindo esse rolê aí! Eu queria vir aqui, eu quase estava indo embora sem ver isso! E tem um monte de peixinho ali, eu tentei filmar, não sei se apareceu aí na câmera, se apareceu vocês viram, se não apareceu é porque não apareceu vocês não viram! É mais ou menos isso! Se ficou bom eu deixo aí, se não ficou bom vocês não vão ver nada! Mais ou menos assim! Tá, agora sim perto da bike! Vou pegar a bike agora, vou lá para o mercado! Comprar umas coisinhas! Tem que almoçar ainda, já estou mais de meio dia! E bora lá ver isso! Vou mostrar para vocês um pouquinho dos preços das coisas do mercado lá! Vamos ver se dá para filmar! E vou estar mostrando para vocês um pouquinho a pedido de alguns! Vamos ver os preços e fazer uma comparação para ver se está caro ou barato as coisas! As coisas que eu uso particularmente né! Bora lá! Voltar tudo isso! E o mar se abriu para mim gente! Para você ver né! Como é que é as coisas! Tentei entrar ali mas não deu certo não! Tem muito Recife! Muito... Muito... Moriço! Muito... Pedra cortante! Até melhor não arriscar ali não! Mas a água bem clarinha! Queria tomar um banho! Então... Vou achar mais na praia ali! Mas toma um banho! Olha só gente! Eu vou entrar aqui no Mercado Cambuí! Esse Mercado Cambuí tem uma rede grande até aqui! Tem vários locais aqui! Tem Arraial! Tem aqui! Daí eu vou entrar e fazer uma comparação de preço! Tá bom! Comprar uns negócinhos ali e ver os preços de algumas coisas! É o mercado mais completo que tem aqui! Pelo menos que eu vi! Tem o Atacarejo ali mas tem pouca coisa! Aqui tem mais! Olha só! Começar pela pasta de dentro aqui ó! O que eu compro sempre! Sempre pagava 3,79! 4 reais! Aqui tá 5,25! Tá bem carinho hein! Tem outros aqui! A triplação! 6,15! 5,65! Tudo 90 gramas né! Olha só! O Nivea! Dry Fresh! 3,99! Tá no preço! Eu já paguei 11,99! 12,99! É mais ou menos essa faixa aqui! Ó! Detergente! Esse aqui é um modelo novo oriental! 1,95! Vamos ver qual tá o Limpol ali! Ó! O Limpol que eu uso! Tá 2,89! Eu uso geralmente de coco né! Porque o de coco ele é... Ele deixa dar um cheirinho bom na roupa! Que eu lavo roupa com detergente né! Vocês sabem disso! Ou não! Ó! Eu compro esse chocolate aqui ó! Tá 5,49! Tá no preço! Esse aqui tá no preço justo que eu venho pagando lá desde Curitiba lá! Só que esse aqui são 100, 200 gramas né! 5,49! Eu misturo isso aqui com café! Eu coloco o café nesse café! Eu coloco nesse café! Ele e mais o leite! Ele não precisa adoçar! Enquanto o Nescau tá 12,89! Bem mais caro! Ó! Nesse café! O café solúvel né! Nesse café! 5,99! Eu acho que tá no preço! Me digam aí vocês aí! Porque faz tempo que eu não compro desse aqui! E o 3 Corações também tá no mesmo preço! Ó! Café 3 Corações! 9,90! 250 gramas! Jesus! Ó! O Milita que eu usava antes quando eu fazia café! Também tá 10 pilas aí ó! 250 gramas! Cara! Subiu demais o café! Cara! Eu comprava de meio quilo! Acho que eu pagava isso! Algum tempo atrás! Ó! Leite em També! Que eu uso bastante! Leite em pó né! 400 gramas! 19,90! É o preço que eu tenho pago por aí! Às vezes eu acho um que é 200 gramas! 7 reais! Só que é uma marca diferente! Também é bom! Mas geralmente eu uso em També! Que é melhor! Ó! Pizza Stop recheado! Que eu sempre compro! Cincão! Inclusive vou levar um! Porque... É bom às vezes né! Você tá pedalando assim no meio do dia! Fazendo um lanchinho assim! Pra tapear o estômago até chegar na hora do rango mesmo né! Isso aí! Peito de Peru! Vai levar! Ó! A bolacha recheada bono ó! 3,49! Tá um pouquinho mais alto que eu tô acostumado! A de limão! Aquela de morango! A de limão tá 3,25! Um pouquinho mais em conta! Sardinha é outro item que eu sempre tenho! Pelo menos uma de reserva! Só que aqui tá muito caro! 7,49 gente! Subiu demais! Se baixar! Se eu achar mais em conta por aí eu compro! Porque eu tenho uma lá ainda! Mas geralmente eu gosto de pagar... Eu costumo pagar 4 e pouco! 4,80 e 9! 4,99! Aqui tá muito caro mesmo! Aí ó! Tomate! Tá bom de preço ou tá ruim? 8,98! Caro né? Olha só! Maçã gala! 12,69! Cara! Vou ter que levar umas que eu não fico sem maçã! A laranja pera também! 3,89! Tá no preço! Vou levar maçã e laranja! Isso aqui também vou ter que levar uns 2,99 e limão! Começar a tomar limão com água morna de manhã novamente! Isso aumenta a imunidade! Tem vitamina C! Muito bom! Ó! Banana prata! 6 conto! 5,98! Aqui eu acho mais a prata e banana da terra! Banana caturra quase não acho! Então eu tô comendo mais a bananinha prata mesmo! Show de bola! Ó! Tá caro ou tá barato? Ó! Mortadela sadia! 32,90 kg! Mortadela! Mortadela! Não sei o que! 28,90 kg! Essa aqui é uma marca diferente! Vamos ver da perdigão aí! 16,90! É mais em conta de tudo aí! Eu não gosto de mortadela! Vocês gostam? É uma pizza super recheada aí ó! Marguerite! 14,90! Tá bom né! E pra fechar essa de hoje! 2,39! Sabonete Farnese! Vê se eu acho uma marca mais conhecida! O Lux! O Lux! Tá 2,99! Aí ó! Tá caro ou tá barato? Palmo Livre que tem bastante também lá pro Sul! 3,35! E já que tô aqui vou mostrar o Nivea! 3,35 também! Ó! Tá um preço bom hein! Caramba! O Francis! 2,69! Aí ó! Esse bichão aqui ó! Também gosto! Isso aí minha gente! Fechou? Ó! Tô saindo do mercado aqui gente! Então essa foi a... A visita do mercado que eu mostrei pra vocês! Espero que vocês tenham curtido! Deixem nos comentários se vocês querem ver mais vídeos assim! Falando sobre preços do mercado e tudo mais aí! Preço das coisas né! Não do mercado! Que daí eu faço mais! Tá bom? Sei que tem algumas pessoas que pediram! Mas não adeus que seja interessante pra mais pessoas! Tá bom? Deixem nos comentários! Outra coisa! Eu falei do detergente! Eu uso detergente pra lavar roupa também tá! De coco! Fica um cheirinho gostoso! Então eu uso detergente pra lavar louça e pra lavar roupa! Só pra tomar banho que eu uso sabonete! Fechou galera? Bora voltar pro camping lá! Olha que bacana aqui! A escultura aqui ó! Uma caravela! Da tempo dos portugueses do descobrimento! Bacana! Aqui tem muito disso né! Voltado para o descobrimento do Brasil da época lá né! Então tem toda uma história aqui que envolve! Isso é bacana! Tá bom gente? Ó! Vou encerrar o vídeo por aqui! Deixa no comentário se vocês gostaram do vídeo! Da travessia de Moisés! Lá do caminho de Moisés! Do mercado! Deixa tudo aqui no comentário tá! Já peço que deixe o like! Compartilhe esse vídeo! Se inscreve no canal! Tá chegando agora! Tá bom? Gratidão por estar comigo até aqui! Deus abençoe vocês! Abençoe a sua família! E tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!